A pergunta é como melhorar esse número, como melhorar esse sinal vital. E aí a gente tem que monitorar outros fatores. Um deles é o EBITDA ou EBITDA, como queiram, que é o lucro antes da depreciação e dos impostos. O outro é o capital de giro, outro investimento, outro dívida e, por fim, lucros distribuídos e prolabore. Vamos falar, então, do lucro antes da depreciação e dos impostos, que é o resultado da sua empresa. É o resultado, muitos dizem, o resultado operacional da sua empresa. E ele também é decomposto em três fatores, receita, custo e despesas. No momento de crise, a maioria das pessoas toma decisões emocionais e corta despesas. Cortam viagens, despesas administrativas, despesas de gastos com marketing. E despesas com tecnologia da informação. Normalmente, isso é inócuo. Normalmente, isso traz pouquíssima diferença no valor do cash runaway ao longo dos tempos. Por quê? Porque o que muda de verdade a estrutura de gasto da empresa são os custos, que estão ligados diretamente ao processo produtivo. Então, se você não muda a produção, se você não transforma a sua produção em uma produção mais moderna, mais ágil, mais eficiente, dificilmente você consegue mudar a estrutura de composição também do seu cash runaway. Agora, mudar a estrutura de custos da trabalho não é tão simples quanto cortar uma viagem ou cortar um investimento em marketing. Em algumas empresas, a tecnologia da informação não é despesa, é custo. No caso de um comércio eletrônico, no caso de uma empresa que presta serviços via internet, no caso de uma empresa de educação à distância, a tecnologia da informação é custo, não é despesa. Por quê? Porque ela faz parte do processo produtivo. Então, um exemplo onde você troca a estrutura de custos radicalmente e reduz drasticamente esse gasto, aumentando o EBITDA e, consequentemente, aumentando o cash runaway, é quando você sai de um processo de vendas em lojas e vai para um processo de vendas à distância, seja via delivery ou via e-commerce. Você mexeu na estrutura do seu negócio, no modelo de negócios da sua empresa. E um outro fator muito importante no que diz respeito a custos, mesmo que você não consiga, em um determinado momento, fazer uma mudança radical dessa estrutura de custos do seu negócio, é importante que você transforme os custos fixos em variáveis. E uma das formas também de você mudar a estrutura de custos da sua empresa sem ter que tomar mudanças drásticas, como mudar totalmente a linha de produção, é transformar custos fixos em variáveis. E uma das formas mais comuns de se fazer isso é terceirizando parte do seu processo produtivo. Por exemplo, transformando vendedores em representantes. Ou terceirizando um pedaço da sua etapa produtiva. Bom, mudando do ponto de vista ainda, falando sobre EBITDA, falando sobre o lucro operacional da empresa, a outra forma é aumentar a receita. Em momentos de crise, ações de redução de cancelamento, redução de inadimplência, redução de downgrade, redução de todas essas perdas que você tem de contratos e pedidos que já foram efetuados, fazem diferença significativa no cash runaway. Mais ainda, se você consegue fazer novos produtos ou atuar em novos mercados, isso traz mudanças também relevantes no fôlego financeiro da sua empresa.